Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo mundo bem? Tranquilo? De boa? Graças a Deus comigo também. E hoje nós voltamos com o nosso queridinho aqui do canal Horizon Forbidden West, né? O novo jogo aí da Sony que tá pra chegar agora em fevereiro, dia 18, pra Playstation 4 e Playstation 5. E como já era de se imaginar, né? De tempo em tempo eles ficam soltando informações e tal. E agora não foi diferente, né? Temos novas informações, novas imagens também pra mostrar. E eu adoro quando eles fazem isso, mano. O hype que já tá lá em cima ultrapassa as camadas estratosféricas. Eu acho que não é só eu. Todo mundo tá na mesma pegada, né? Galera, já peço pra vocês que deixem aquele like matadeiro. Auxilia muito o meu trabalho. Cara, ajuda aí. Não precisa esperar o vídeo acabar não, beleza? Se ainda não for um inscrito no canal, se inscreva. E verifique também a possibilidade de, quem sabe, né? Se tornar membro do canal. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E ganhar, ganhando, né? Alguns mimos também. Bom, pessoal. É o seguinte, ó. Eu tô pegando como referência aqui a revista PSX Brasil, tá? Eles pegaram aqui algumas informações do Reddit, tá? A gente tá vendo aqui, ó. Só que como o Reddit é tudo em inglês e pra gente ler, eu coloquei aqui uma tradução totalmente literal, né? Pode ser que uma coisa ou outra não esteja legal. Então eu vou ler o que a própria revista, né? PSX Brasil colocou. Porque com certeza eles não usaram isso. Eu acho, né? Então vamos lá. Novos detalhes de Horizon Forbidden West vindos da Game Informer. A Game Informer, né? Vocês estão vendo aqui. É deles, esse artigo e tal. Enfim, vambora. Como revelado ontem, Horizon Forbidden West é a capa da nova edição do game. Vocês podem ver aqui, ó. Essa é a capa nova da Game Informer, né? Olha que legal, mano. Fizeram um cover, né? Uma capa exclusiva pra revista, pelo que eu entendi. E tá animal, né? Aí o pessoal da PSX também fizeram uma matéria sobre isso. Deixa eu até abrir aqui do lado, ó. Veja a capa da próxima Game Informer. É isso aí mesmo, ó. Ó. Top, né? Nossa. Olha só essas artes conceituais, caras. Animal, né? Muito animal. Aí, beleza, tal. Vamos voltar lá. Os assinantes já possuem acesso à revista e começaram a compartilhar as informações presentes nela. Veja abaixo um resumo via Reddit. Então, vamos lá. Existem seis caminhos de estilo de jogo diferentes. Cada um com cerca de 20 a 30 habilidades cada. Imagina uma árvore de habilidades com seis ramificações e cada uma delas, pelo que eu tô entendendo, né? De 20 a 30 habilidades novas. Caramba, se realmente for isso, cara, é algo estratosférico, tá ligado? Os seis estilos de jogo são Warrior, né? Guerreiro. Ataques corpo a corpo. Trapper. Que é você jogar mais focado em colocar armadilhas. Survivor. Saúde, recursos. Infiltrator. Furtividade. É... É isso que nós gostamos, né? Hunter. Caçador. Ataques à distância. É uma ramificação focada com habilidades à distância. E... Machine Master, né? É hacking. Então, você foca nas suas habilidades pra poder hackear as máquinas e os aparelhos, tal. Enfim. Você pode misturar e combinar como quiser e não precisa escolher apenas um. Cada árvore tem seu próprio movimento exclusivo. Seu próprio valor exclusivo. Então, não necessariamente eu posso focar em tudo que é ataque milita, ligado? Ou saúde, recurso, furtividade. Eu posso deixar, conforme eu for ganhando os pontos de habilidade, eu vou deixando ali. Geralmente é como eu faço em Assassin's Creed, né? Ou eu coloco tudo o que... Uma categoria que eu gosto, no caso, furtividade. Ou eu vou deixando tudo igual pra ter um gameplay, eu acho que experimentando, né? De tudo um pouco, certo? Exemplos de habilidade... Mano, tá osso essas propagandas aqui. Exemplos de habilidades mencionadas incluem uma habilidade que adiciona regeneração de saúde passiva. Além disso, certas habilidades permitem que você coloque vários pontos nelas pra aumentar a eficácia. Ou seja, por exemplo, digamos que aqui no Infiltrator, né? No furtividade, a gente tenha uma opção de... Sei lá, cara. Conforme a gente agacha e anda, os inimigos não percebem o som que a gente faz. Só que digamos que eu tenha uns 3, 4 pontinhos ali que eu posso melhorar essa habilidade a ponto de realmente ficar inaudível. É essa a palavra? Existe isso? A todas as máquinas. Digamos que cada classe do Infiltrator, né? Desse lance que eu falei, tenha uma classe de inimigos específicos pra ouvir ou não. Quando eu alcançar o ápice dela, tipo, todo mundo deixa de me ouvir quando eu andar ali agachadinho? Não sei, mas deve ser isso aí. Bem, aprimorar o traje, cara, eu não vejo a hora de fazer isso, caras. Eu não vejo a hora. Aprimorar o traje também pode aumentar ainda mais as habilidades. Algumas armaduras de nível superior podem aumentar as habilidades em até 300%. Mano do céu, cara. Craftar vai ser uma delícia nesse jogo, né? Sem contar que muda a aparência, então vai ser divertido pra caramba. Vamos lá, mais novidades. Lutar ao lado de NPCs acontece com mais frequência e agora eles podem, às vezes, jogar munição pra você. Olha que legal, cara. Tipo, sabe aquelas lutas que geralmente a gente fazia com os Nora, né? Por exemplo, quase lá no final, quando a gente tem um... Um tiranotor dos Rex lá. Eu esqueço o nome, velho. Nossa, tirânico, né? Tiranotor dos Rex. Quando a gente tá lá enfrentando ele, a gente enfrenta ele junto com os Nora, né? Com aquela chefe Nora e tal. Aqui vai acontecer esse tipo de situação. E agora, por exemplo, acabou a minha energia, acabou a minha munição e tal. Pô, os próprios parceiros, em uma ocasião ou outra, vão pegar a munição deles e jogar pra você. Pê, excelente, cara. Bristlebacks, deve ser o nome de alguma máquina. Pode desenterrar refugio e embebê-lo com material elementar e, em seguida, jogá-lo no jogador. O que é um bristlebacks? Não sei o que é isso, não. A cinemática foi totalmente atualizada com novas animações faciais e capturas de movimento. Isso a gente já percebeu naquele gameplay, né? Que foi mostrado onde a Eloy começa ajudando um Karja, né? Um... é um Karja, aquilo. É... aquilo. Aquele. Ela começa ajudando ele e tal. A gente viu bem próximo, né? As feições, as capturas. Cara, aquilo ficou perfeito. Porque no Horizon Zero Dawn, a gente percebe que é tudo bem mecanizado, as feições, né? Lembra muito os jogos recentes da Ubisoft. Que você olha assim e você fala, mano, tá legal, mas não tá legal, saca? E essa cinemática do Forbidden West que a gente viu, cara... Estratosférico, né? Flechas de ácido. Olha! Flechas de ácido agora existem. Presumivelmente, o ácido é agora um novo tipo de elemento. Olha que legal, mano. Flecha de ácido. Da hora. Petra está de volta. Era uma NPC do primeiro jogo, beleza? Novo conteúdo paralelo conhecido como Poços de Combate podem ser encontrados nas cidades. Eles oferecem desafios para testar suas habilidades e ensinar novos ataques de... Eu tô achando que a PSG Brasil realmente pegou, traduziu aqui no Google, copiou e colou, né? Desafios e habilidades, corpo a corpo e tal, beleza. Pelo que eu tô entendendo aqui, vocês se lembram que esses dias atrás... Mano, Forse Poker, tô doido pra jogar. Esses dias atrás a gente mostrou uma das novidades que saiu do jogo, algumas imagens, né? Não estáticas, algumas imagens mesmo ali em movimento do jogo. Imagem não, né? Captura do jogo. E a gente via tipo uma arena na cidade. Eu acho que é isso aqui que eles estão falando, ó. Esses Poços de Combate, que são arenas dentro da cidade pra gente poder aprimorar nossas habilidades. Show! As Missões Paralelas têm como recompensa... As Missões Paralelas têm recompensas melhores pra ajudar a torná-las mais significativas para os jogadores. Legal, mano, pô. Nada melhor que um mundo aberto com Missões Secundárias que realmente fazem sentido e agregam no gameplay. Né, The Witcher 3? Isso é muito bom. Portanto, é mais provável que você obtenha itens legais, como novas armas ou armaduras ao completar Missões Paralelas. Olha aí! Olha aí! Que legal! Olha que legal! Você vai fazer... Você olha assim um NPC ali, um sinalzinho na cabeça deles, fala... Ah, mano, eu não vou lá. Porque se eu for lá, esse Zé Ruela vai trocar uma ideia comigo, vai me dar uma missãozinha Mequetreff e tal e... Mano, olha que agora essa missão Mequetreff pode acabar te dando traje, bro. Armas! Vou limpar o mapa, fazer tudo, claro. Nova mecânica, mesa de trabalho. É onde você vai... Ah, tá! Eles já falaram, né? A bancada, né? Agora a gente vai ter bancadas onde a gente vai poder melhorar nossas armas e armaduras. Há um foco maior em exigir peças de máquina nesse jogo. Olha que legal! Se você achava ruim ter que caçar os bichos, brother... Se prepara. Perdão. Se prepara. Porque aqui eles já estão falando. Que o jogo tem um foco maior em exigir peças específicas de máquinas pra você melhorar suas armas e os seus equipamentos, né? Num todo. Legal. Então sempre que você atualizar, quase sempre precisa caçar por uma peça de máquina específica. Show, mano! Show! Não vejo isso como algo negativo, não. A atualização é explicada resumidamente. Por exemplo, o Common Ball, o arco, tem três níveis de atualizações. Cada vez que você o atualiza na bancada, as estatísticas ficam melhores e você pode desbloquear um novo tipo de munição. Como a gente já viu aqui, ácido é uma delas, nova, né? Beleza. Portanto, parece que em vez de comprar a nova raridade de arco pra acessar novos tipos de munição, agora você pode atualizar as armas pra aumentar a capacidade. Tá. Em Horizon a gente tinha vários tipos, várias raridades da mesma arma pra você ter munições diferentes. Aqui não, aqui você vai poder, pelo que eu entendi, né? Você vai pegar uma arma só e você vai poder ir melhorando ela até o nível estratosférico lá. Trajes podem ser atualizados de três a cinco vezes. Ai, que delícia! Atualizá-los melhora as resistências e também o aumento de habilidade que ele fornece. Por exemplo, se você tiver uma armadura que melhora a habilidade de regeneração de saúde passiva, ela aumenta em uma porcentagem adicional. Beleza. Uma NPC chamada Alva se torna amiga de Aloy em Forbidden West. Supostamente, Alva é um membro, é membro, né? De uma nova tribo misteriosa. Ih! Ai, galera, eu não vejo a hora, mano. Eu não vejo a hora. E aqui nessa outra postagem deles mesmo, né? Eles falam aí sobre as novas imagens que eu vou mostrar pra vocês agora. Cinco novas imagens de Horizon Forbidden West via Game Informer. Como parte exclusiva da sua cobertura, como parte da sua cobertura exclusiva à Game Informer, liberou cinco novas imagens. Para algum contexto para as imagens abaixo, elas representam principalmente uma nova área chamada Daunt, que é um desfiladeiro na extremidade oriental de Sundom, território Karja. Esse novo assentamento atua como uma área de integração para manter os jogadores atualizados com a nova mecânica do jogo. É a última parada de Aloy antes dela seguir pro oeste proibido. Essas telas também fornecem uma visão de um mercado e taverna para mostrar os locais mais animados. Por último, há uma olhada em uma nova máquina chamada Bu... Burower. Ele é burro. Burower. Burower. Nossa. É um vírus burro. É... que é uma sucessora do Vigia. Ah! Olha o Burower aqui, galera. Essa já é uma imagem nova. E aqui a gente pode ver o Burower. O Burower. Eu quero só ver como que vai ser, né, os nomes aqui no país, cara. Então já de cara, ele lembra mesmo o Vigia. Não lembra? Aquela máquina, Vigia? Tem um ponto só aqui, né, um olho e tal. Olha só, ela fica levantada assim, procurando igual. E essas daqui também são aquáticas. A gente já viu vários trailers do jogo, onde elas... Onde a Eloy tá na água e esse bicho vai atrás, né. Então, em inglês, é Burower. Tá bom. Cadê, cadê, cadê? Quando percebe o perigo, ele... Tá, aqui ele tá falando do Burower. Essa máquina de reconhecimento comum pode criar um túnel subterrâneo... Será que não vamos ter os Vigia? Foi substituído, será? E ressurgir em locais inesperados. Quando percebe o perigo, ela emite um som agudo pra chamar aliados e atordoar os inimigos. De acordo com o diretor do jogo, o Bibibibabobó, ele falou o seguinte... Queríamos adicionar ainda mais caráter à locomoção das máquinas em Horizon Forbidden West. Então, os Burower são muito semelhantes às... Ah, por isso que eu sabia. Eles são muito semelhantes à lontras ou doninhas. Flexíveis, rápidas e muito ferozes. Realmente, se a gente olha aqui, não parece uma lontrinha mesmo? Né? Parece muito uma lontrinha, cara. Olha aí. Depois, nós temos essa imagem, que é o lugar onde eles falaram ali, o Daunt. Pô, cara, isso aqui... Mais uma vista do Daunt. Mano, olha isso, velho. Ai, meu Deus! Eu preciso jogar isso! Ó, o Daunt tá lá embaixo, ó. O lugar. Aquele mesmo lugar que nós mostramos uma imagem mais próxima, né? É... Nos vídeos anteriores, onde eles pegam umas madeiras daqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui deve ter arena. Aqui é o lugar central ali. Aí, o mercado, cara. Olha aí, galera! Olha aí, olha aí! Agora, nós estamos dentro do lugar, no Daunt. E olha esse traje, pessoal. Dessa vez, sem a parte da cabeça, né? No traje. E olha como tá bonito esse lugar, cara. As pessoas, velho. Com expressões, né? Sorrindo, tal. As crianças brincando. Uma suposta mãe, acredito que eu. Olhando as crianças. Os caras aqui no comércio. Pô, tomara que seja desse jeito, velho. E pra finalizar, temos outra imagem da Eloy, no que parece ser aí o mercado. Na taverna, taverna. Mercado é o que a gente tava agora há pouco. Essa aqui é a taverna. Nossa, cara. Ficou muito linda, cara. Elas com esse traje sem o elmozinho, né? E se a gente olhar aqui, ó. Aqui já é um traje novo também. Nossa, mano. Eu tô até vendo, mano. Eu vou ficar louco fazendo trajes, mano. Vídeos de todas as versões de traje. Vai ser uma loucura. Né não? Galera, essas são as novidades até agora de Horizon Forbidden West. Lembrando que estamos a menos aí. Pouco menos que dois meses, né? Pra receber o jogo em mãos, né, cara? Pô, a gente tem aí dia 18 de janeiro. Dia 18... É, cara? Tamo no dia 22? Um mês e pouquinho aí, cara. Um mês e pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Eu não vejo a hora em você. Conta aí. Comenta aí, beleza? Siga o livro nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo, tá? E a gente vai conversando a cada novidade que for surgindo. Não esqueci das nossas lives de Horizon. Geralmente, pessoal, eu tô terminando o dia essa semana muito quebrado. E eu não tô tendo cabeça pra nada, né? E pra live, vocês sabem que é gostoso a gente fazer quando tá num up, né? Tá bem. Então, assim que possível, a gente volta, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo! Tchau, tchau.